Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar. E de praxe, desde já, peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha. Peça para quem você compartilhar também fazer o mesmo. Caso queira ajudar o canal, tem um pix na tela, na descrição do vídeo. Ou, se você preferir, tem Valeu Demais do YouTube, que é aquele coração com cifrão. Você clica e tem várias opções para ajudar o canal. Muito obrigado a todos que já ajudam. E peço também que você seja membro do canal. Por apenas R$ 1,99 por mês, você pode ser membro desse canal, ajudando demais aí o trabalho, tá? E me segue lá no Instagram, arroba Tadeu Verde. E também no meu canal secundário, que abre toda a cidade, beleza? Vamos falar aí do Flamengo, que tem uma má notícia que saiu aí. Eu vou ler aqui da coluna do Fla.com, tá? Diz que o Flamengo pode voltar a ter o patrocínio da Caixa, né? Lembrando que o Flamengo está negociando com a Caixa a questão do gasômetro lá, do terreno do gasômetro para a construção do estádio próprio. Agora, você imagina, constrói o estádio próprio e ainda tem o patrocínio da Caixa? Muito bom, hein? A Caixa Econômica deixou de patrocinar os clubes em 2019, né? Todos os clubes. No entanto, o banco estuda retomar patrocínios e, com isso, o Flamengo pode voltar com o antigo investidor, né? Que é a Caixa Econômica. De acordo com a apuração da reportagem, a Caixa Econômica Federal estuda voltar a patrocinar times de futebol. Com isso, o Flamengo lidera a lista de clubes que o Banco Estatal deseja investir. Vale lembrar que, em 2018, o Rubro Negro foi a equipe que mais recebeu recursos da instituição financeira pública. Ao todo, foram 31,8 milhões de reais, dividido entre bônus patrocínio para o Flamengo à época. Na sequência, eram o Santos, com 17,8 milhões, e o Cruzeiro, com 16,8 milhões. Atlético Mineiro, também, com 13,1 milhões. O fato é o seguinte, né, cara? Muito legal isso e tal, mas os outros clubes vão querer também. Você acha que a Caixa Econômica vai patrocinar o Flamengo? É óbvio que o Flamengo, como tem a maior torcida, a chance de... É o primeiro clube que os caras pensam, né? A visibilidade é muito grande, né? Muito maior do que os demais clubes, né? Lembrando que o Flamengo tem mais de 40 milhões de torcedores. O segundo colocado é o Corinthians, com mais ou menos 29. O terceiro é o São Paulo, parece que tem entre 17 e 18. Depois, o Palmeiras, 16 milhões. E o Vasco, né? Parece que também, acho que é 12, alguma coisa assim. O Vasco também tem bastante. O fato é que todo mundo vai querer, né, cara? Ah, vai patrocinar o outro, também quero. Vai acontecer que nem acontece no Rio Grande do Sul, onde tem os patrocínios lá do Banrisul, né? Que é o Banco Estadual lá do Rio Grande do Sul. É. E foi engraçado que quando eles foram patrocinar um dos dois lá, não lembro se foi o Grêmio ou o Internacional, a torcida rival deixou, foi cancelar as contas no banco, cara. Exato. Os caras não queriam, não. Estão patrocinando o Grêmio ou estão patrocinando o Internacional. Eu não quero mais esse banco, então. Eu não vou dar dinheiro para esses caras. E aí, o que o Banrisul fez? Patrocinou os dois. Com o mesmo valor. Para não perder cliente. Coisa de louco, né? E a caixa, não sei. Hoje em dia, isso está muito propenso a acontecer. Até no passado recente, eu tinha certeza que nada acontecia. Ninguém ligava. Mas hoje, a galera está ficando mais radical, velho. Está ficando mais ligada nessas coisas. E é bem incapaz, né? Mostra para você ter uma ideia. Eu até tenho, por exemplo, o produto da Nike. Um tênis, mas que eu ganhei. Mas se for para eu comprar, eu não compro nada da Nike. Por quê? Porque eu patrocino o Corinthians. O Nike é do Corinthians. Então, foda-se, velho. Não quero saber da Nike. Se eu ganhar, beleza. Eu uso, não vou perder, né? Mas, cara, até remédio para o nariz, eu estava procurando um outro que não seja o tal do Nelsoro, né? Porque eu uso essa porra aí. Aí, eu vou ficar patrocinando o Corinthians com a Neoquímica. Ah, eu quero mudar, velho. Até o farmacêutico até deu risada, né? Mas eu vou achar ainda um outro, ainda. E não precisa ser do Corinthians. Até os remédios que tem para pressão, remédios que não, não, da Neoquímica eu não quero. Não tem outro laboratório, Eurofarm, qualquer um, menos Neoquímica. Você imagina o banco, como é que ele vai ser, né? Então, pode ser esse risco aí. Mas o fato é que o atual patrocinador do Flamengo é BRB, que é o Banco Estatal de Brasília, vai até 2023, né? Até julho de 2023. Era 32 milhões por temporada. Uma renovação foi assinada até janeiro de 24, 22,5 milhões. Existia a chance de ampliação do vínculo, assim como o fim da parceria. Então, tá naquela. Se o BRB, o BRB, né? RB não, BRB, deixar o espaço, com certeza o local mais privilegiado da camisa pode cair nas mãos da caixa, né? Então, vamos aguardar. Mudando de assunto, a gente tá aí em data FIFA, né, cara? E começa a falar muito em mercado da bola, né? E aí as notícias começam a pulular na internet, né? Reportagem também do Coluna do Fla, aqui, cara. Coluna do Fla.com. Gustavo Scarpa está na lista do Flamengo para o próximo ano. Ai, meu Deus do céu. Isso vai cair uma bomba nos parmeirense, velho. Não é possível que o Scarpa tá acertando com o Flamengo. Eu já tenho um papo aí que ele tá acertando com o Atlético Mineiro, né? Que não é bom também, né, meu? E aí eu vi uma reportagem também de que o Palmeiras não tava mandando muita bola pro Scarpa. Até porque, cara, ele abandonou o Palmeiras, né? Quer queira ou não, ele foi ídolo lá, tudo. Mas, pô, fizeram de tudo pra ele ficar e ele não quis, né, cara? Não quis. Se bem que demoraram pra procurar ele. Tem esse detalhe também, né? Mas quando ele já tava acertado com o Nottingham Forest lá, que era o sonho dele, ele não quis voltar atrás de jeito nenhum. A Leila Pereira queria recomprar o Gustavo Scarpa do Nottingham Forest. Queria pagar e ele não quis. Não, eu quero ir pra Inglaterra. E agora pode voltar pro Brasil, porque não está indo bem o futebol dele lá na Inglaterra, nem na Grécia, onde ele tá jogando agora, né? Tá no Olimpiakos lá. E não tá indo bem. O futebol dele não tá aparecendo. E aí parece que tá vendo com bons olhos agora um retorno aí pro Brasil, né? E aí, ó, visando o próximo ano, o Flamengo planeja a proposta oficial ao Nottingham Forest por Gustavo Scarpa, após o término do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu aval do técnico Tite, no entanto, ele também despertou interesse no Atlético Mineiro, né, cara? Ah, meu Deus do céu. Aí o Palmeiras, São Paulo, Fluminense, de acordo com as informações da Rádio Manchete, também estariam interessados. De acordo com a Rádio Manchete, o desejo do Flamengo é formular uma proposta de empréstimo ao Nottingham Forest. Dessa forma, o Clube Rumo do Negro não planeja gastar de transferência de imediato. No entanto, a situação pode mudar dependendo do desfecho da negociação envolvendo o Nicolás de la Cruz. Esse que é o ponto, entendeu? O Nicolás de la Cruz também tá na mira aí, né? O fato que, assim, ó, de la Cruz, já vou ler aqui pra vocês, 16 milhões de dólares. O cara não quer abrir mão, tá batendo na multa de novo, né? Ó, o Flamengo precisa agir com rapidez pra contratar Gustavo Scarpa, porque o Atlético Mineiro é o único clube que está negociando com o jogador neste momento. O time mineiro iniciou as negociações com o Nottingham Forest, que pede 4 milhões de euros pelo brasileiro, mais ou menos 21 milhões de reais. Atualmente, tá emprestado o Olimpiaco, né? Segundo o jornalista Tiago Fernandes do Gol Brasil. Então, o Flamengo tem que correr aí pra fazer uma propostinha melhor, né? Se o Atlético Mineiro tá negociando de comprar, é óbvio que o Nottingham Forest não vai querer emprestar, né? Então, o Flamengo, se quiser mesmo o Gustavo Scarpa, vai ter que desembolsar uma grana a mais aí, né? E, pelo jeito, o Parmeiro vai ficar assistindo e não vai fazer nada. Meu Deus do céu. Que coisa, velho. Aí, vamos tocando aqui, né? Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até o dezembro deste ano e parece que não vai renovar, hein, cara? Não vai renovar. A informação aqui no coluna do Fla.com é que o Flamengo segue atento ao mercado. O zagueiro uruguaio Bruno Mendes do Corinthians é alvo do clube do Flamengo, né? Do Flamengo pra 2024. E ele não deve renovar com o Corinthians. O atleta tem vínculo até dezembro deste ano. Pode até assinar contato com quem quiser. O jornalista Tiago Salazar da TV Gazeta falou o seguinte, ó. Antes mesmo do jogo contra o Grêmio a gente já tinha recebido a informação de que Bruno Mendes não deve renovar o contrato com o Corinthians. Já tem tempo mesmo que o Corinthians já vem tentando a renovação do contrato. Primeiro, Bruno Mendes queria saber se iria jogar como lateral ou zagueiro. Depois pediu pra guardar a janela europeia. Então, ele tá enrolando o Corinthians, né? Mas foi passando o tempo. O tempo foi passando. O fato é que Bruno até pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mas ainda não fez isso. Ele ainda não tem nenhum acordo com nenhum outro clube. Mas a informação que a gente tem é que ele não pretende assinar a proposta de renovação de contrato com o Corinthians. O Flamengo já apresentou uma proposta oficial pro Bruno Mendes. Segundo a informação do All Sport o jogador e o staff gostaram dos valores oferecidos pelo Flamengo. Com o contrato com o Corinthians até o fim deste ano o defensor chegaria ao Flamengo de graça. Pensando em 2024 o Flamengo busca a contratação de um zagueiro devido às situações dos jogadores do atual elenco. Porque Rodrigo Caio não vai renovar Davi Luiz vai deixar a equipe pode deixar a equipe enquanto Pabllo e Léo Pereira podem ser negociados. Então tá vai trocar a zaga inteira ali, né? E o Bruno Mendes realmente eu acho que é um cara firme e bom, né? De seleção uruguaia. Então vamos ver, né? Segundo a informação que o Corinthians não deve forçar a renovação do zagueiro porque o clube paulista cansou de esperar pelo fim do jogador e acredito que o Uruguai não vai renovar com a equipe. Dessa forma o time de São Paulo deve buscar novos nomes do mercado. Pelo Corinthians Bruno Mendes tem 117 jogos 91 como titular além disso é o sexto estrangeiro que mais vestiu a camisa do Corinthians e o 34º defensor com mais jogos pela equipe do Parque São Jorge Flamengo de olho no Bruno Mendes base da jogadora eu acho um bom jogador não é aquela coisa excepcional mas é um jogador de seleção uruguaia e cara se der sopa aí tem que contratar mesmo, né? Eu fico pensando no meu Palmeiras não perde não fica perdendo essas oportunidades aí, né cara? E o De La Cruz né? De La Cruz o Flamengo tá de olho no De La Cruz tá querendo negociar o De La Cruz mas o River Plate definiu a forma de pagamento à vista não quer nem saber né cara quer nem saber né? Olha que foda, né? O De La Cruz tá na mira do Flamengo jogador do River Plate e o Flamengo inclusive pretende fazer uma investida pesada pra contratar o Uruguai de acordo com a informação do Mauro César Pereira o Flamengo já tem acordo encaminhado com o De La Cruz entre o Flamengo e o De La Cruz já tá tudo beleza segundo o Mauro César não entanto pra contar com o jogador o Flamengo terá que pagar à vista o valor de 16 milhões de dólares mais ou menos 79 milhões de reais na cotação atual isso porque é uma exigência do River Plate pra liberar o atleta ele tem contrato com o River Plate até o final de 2025 e o River Plate detém apenas 30% dos direitos dele os outros 70 é do Liverpool de Montevideo então não sei se esses 16 milhões de dólares é pelo 100% ou pelo apenas 30% do River Plate tem essa dúvida também o problema é que o Flamengo tem o dinheiro esse 16 mas vai dar uma apertada no orçamento segundo o Mauro César mas como assim não arrecadou mais de 1 bilhão como que vai apertar o orçamento 16 milhões de dólares não acredito não acredito tá eu acho que o Flamengo tá tentando uma outra forma aí o Flamengo gosta de emprestar empresta define lá um preço pra compra no final e aí se compra ou não nem como obrigatório eu sei que o o Delacruz é um desejo antigo do Flamengo ele não deseja ele não esconde o desejo de jogar no Flamengo de querer jogar no Flamengo só que ele não quer forçar a saída dele no River Plate porque ele tem uma gratidão pelo River Plate fez tudo por ele cresceu ali apareceu ali ele é um ídolo no River Plate é titular absoluto no River Plate e ele não quer forçar pra não ficar mal lá com a torcida o cara pensa não pensa só no hoje pensa no amanhã também se bem que estiver pro Flamengo nunca mais sai do Flamengo nunca mais sai essa que é a verdade jogando bem ainda duvido que o Flamengo vai se desfazer desse cara vai fazer um contato de uns 5 anos pra ir com ele 5, 6 anos capaz de se aposentar no Flamengo baita jogador esse Delacruz baita jogador queria muito ele no Palmeiras mas o Palmeiras até agora só ficou no tal do Aníbal Moreno e olha que nem a certeza ainda até agora o cara não foi apresentado se bem que não pode apresentar agora mesmo só pode apresentar durante a janela então vamos aguardar beleza? o que você acha? Delacruz vale a pena 16 milhões de dólares à vista no Delacruz eu acho que vale se tiver dinheiro vale a pena cara eu acho que o Flamengo está perdendo tempo já devia ter trazido ele já no meio do ano principalmente tem dinheiro cara porra vai apertar finanças vai porra nenhuma quer apertar finanças caramba quanto que o time fatura quanto jogador ele já não vendeu pega uns 3 moleques lá vende vende até por os 3 até por muito mais do que 16 milhões de dólares tranquilo mas fazer o que não sou eu que estou lá não é torcida que está lá complicado a gente dá os palpites beleza no mais tudo tranquilo espero que tenham gostado até mais tchau 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 tchau